Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias. Uma triste notícia, pessoal, infelizmente morre um querido, infelizmente faleceu aí, gente, muito jovem. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos por aqui. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixa seu like. Agora vamos para as notícias. E esta primeira notícia, pessoal, envolvendo aí, né, gente, Guilherme de Pádua. Isto mesmo, gente, não está em um bom plano espiritual. Mônica Bonfinklo, astróloga famosa aí, gente, que previu a morte dele, revelou que o ex-ator está apagando pelo crime que cometeu no Umbral, lugar que, segundo o Espiritismo, abriga aí, gente, pessoas que não souberam aproveitar suas oportunidades de evolução enquanto estavam vivas. Isso é muito sério. Ele está no inferno, disse ela aí, pessoal. Mônica, que é famosa, gente, por fazer, gente, vários anúncios, prever mortes de famosos, ela comentou sobre a previsão que fez da morte de Pádua há alguns meses, quando o documentário Pacto Brutal, que conta ainda, gente, os desdobramentos do assassinato de Daniela Pérez, estreado na HBO, ela havia dito que o homem teria problemas com a morte. Mas quis amenizar a tragédia. Tentei ser o mais educada possível, mas, na verdade, o mapa atestava a morte dele. A justiça humana pode falhar, mas a justiça divina nunca falha. As punhaladas que deu na Daniela, ele também está tomando no plano espiritual. O espírito acredita que ele está no Umbral, mas eu acredito mesmo que ele está no inferno. Relatou, gente, ela em um vídeo no Twitter, na verdade, no YouTube, nesta última segunda-feira. A astróloga explicou que o condenado pelo assassinato de Daniela Pérez, tinha medo de ser preso novamente após a repercussão do documentário. No mapa dele, Mônica percebeu o signo de leão que rege o coração na causa da morte. Significa que ele estava com algum problema no coração, descreveu ela. Hoje, ele está péssimo, e é assim que tem que ser. A viúva dele é uma iludida, colocando a culpa na ex. A psicopatia tem o poder de convencer o outro. Ele é um rapaz que nunca teve arrependimento nenhum, até porque ele culpava a ex-esposa, a Paula Thomas. Continua ela dizendo aí, pessoal. Não adiantou nada essa tentativa dele de ser pastor. Ele tem Saturno na casa 8, que é o planeta cobrador, pegando ele. Isso é muito sério. O Plutão, na casa 8, significa que ele terá uma eternidade apunhalado. E ele não está no céu. Provavelmente, vai reencontrar a ex-mulher dele, a Paula, quando ela morrer. Isso é, gente, astróloga. Guilherme de Pádua morreu no dia 6 de novembro, aos 53 anos, após sofrer um infarto em casa. Segundo Mônica, o dia da morte dele traz alguma coincidência espirituais com Daniela Pérez e sua mãe, a autora Glória Pérez. Daniela morreu aos 22 anos, mesmo no mesmo ano da morte dele. Pádua teve um infarto 27 anos após o retorno da Glória nas novelas, em 6 de novembro de 1995. Depois da morte trágica da filha, naquele dia, ele estragou o furitinho Explode Coração de 95. E eu quero saber a opinião de vocês. Pessoal, deixa aqui nos comentários. Relacionado ainda, pessoal, extra-astróloga que previu a morte dele e disse que ele está sofrendo agora no inferno. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários. E agora vamos para outra notícia. E esta notícia agora, gente, é muito triste. Isso porque, infelizmente, um querido artista, na verdade, um lutador, pessoal, de 38 anos, famoso, Anthony Johnson, o ex-UFC, morreu hoje aos 38 anos. A coluna apurou que a causa da morte foi por falências múltiplas dos órgãos. O lutador apresentava nos últimos meses um quadro delicado de saúde, mas as suas reais condições clínicas eram mantidas em sigilo por familiares e amigos. Johnson teve duas passagens pelo UFC. Ele fez 11 lutas na primeira, sendo demitido depois de ter perder para Victor Belfort no UFC, no Rio de Janeiro, em 2012. Naquela ocasião, ele não bateu o peso e o duelo, né, gente, aconteceu em um peso casado. Muito triste, né, gente, infelizmente, o famoso lutador Anthony Johnson, do ex-UFC, né, pessoal, lutador aí, morreu aos 38 anos de idade. Muito jovem, né, gente, com uma carreira linda e pela frente, né, pessoal, no esporte. E é isso aí, gente, quero saber a opinião de vocês sobre isso e agora vamos para outra notícia. Um dos queridos e eternos galã, né, pessoal da televisão brasileira, Rafael Zulu, isto mesmo, gente, como de costume, pessoal. Ele sempre usa suas redes sociais para denunciar mais um caso aí de racismo. Dessa vez, o modelo se revoltou com o acontecido e deixou claro que lutará para que o racismo chegue ao fim. Tudo começou, gente, quando Rafael Zulu se deparou com a notícia de que um quiosque do McDonald's em um shopping de Campinas foi denunciado por estar praticando racismo contra crianças. O constrangimento é recorrente, atormentador e triste. A sensação é que isso nunca vai acabar. A discriminação racial acontece todos os dias. É como se fosse normal. Então, o que dá a vocês o direito de nos definir pelo nosso acordo? Me respondam. Quem são vocês para pensar o que quer que seja de nós? Não podemos mais tolerar esse tipo de atitude. O racismo é cada dia mais explícito. Acontece no futebol, no show de um artista famoso e de maneira covarde, com crianças negras em uma loja de alimentação. Logo em seguida, o famoso ator da Rede Globo, Rafael Zulu, ainda opinou dizendo assim, a maldita herança racista que acompanha a sociedade há séculos grita nesses momentos. Não pertencemos a nenhum estereotipo que queiram nos encaixar. Atitudes racistas não podem ser admitidas em pleno século XXI. Graças a essas heranças falidas, filhos choram à noite e seus pais choram juntos, por não conseguirem explicar tanta ruindade vindo de pessoas que nos acham inferiores pela cor da nossa pele. Esses casos serão sempre noticiados sim. Vamos continuar lutando. Vocês não podem continuar. Nós não vamos nos calar, disse aí, gente, o ator Rafael Zulu. Logo após isso, a internet e todos os seus seguidores declararam apoio ao modelo. A gente ator, assim, afirmaram que não aguento mais presenciar essas situações, pessoal, por conta da cor da pele. É muito triste, né, gente, saber que ainda existe. É muito forte isso, né, pessoal, no meio da sociedade aí, né, pessoal. Quero saber a opinião de vocês. Comente aqui abaixo, deixe aqui nos comentários também, se vocês gostam muito do ator aí, né, gente. Ele está um pouco sumidinho das telinhas. Se vocês gostam muito do ator Rafael Zulu, deixe aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.